Alô galera, aquele abraço! A vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro, sexta do retorno, teve cinco jogos neste sábado, destaque para os jogos de Internacional e Fluminense, que se preparam para a grande decisão de uma vaga para a finalíssima da Copa Libertadores da América na próxima quarta-feira no Estádio Beira-Rio. Os dois colocaram times reservas em campo. O Fluminense jogou na Arena Pantanal em Cuiabá, foi goleado pelo Cuiabá por 3 a 0. O Inter no Beira-Rio perdeu para o Galo, para o Atlético Mineiro, por 2 a 0. A rodada teve ainda o empate do Grêmio com os reservas do Fortaleza, lá no Castelão e Fortaleza, em 1 a 1, a vitória do Flamengo em casa, no Rio, 1 a 0 para cima do Bahia, e a vitória no Clássico Paulista do São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, de virado, o São Paulo bateu a equipe do Corinthians. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, esta abertura de vigésima quinta rodada. Deixa eu começar com o Inter, que perdeu no Beira-Rio. O Inter foi derrotado por 2 a 0, fez um grande jogo o Internacional, primeiro tempo de ter vencido a partida, terminado o primeiro tempo, no mínimo, com os dois gols de vantagem, ficou no 0 a 0, acabou errando no segundo tempo, o Hulk marcou o primeiro gol, o Igor Gomes marcou o segundo, e o Inter perdeu para o Galo, por 2 a 0, em pleno estádio Beira-Rio. Duas derrotas seguidas do Inter no Campeonato Brasileiro, o Inter que vai mal, é o 14º colocado, colocada na tabela, pessoal, aí, ó, na produção, na tela, parte de baixo da tabela. O Inter tem, no momento, 29 pontos, é 14º colocado, ao final da rodada, que só termina na segunda-feira, tem jogos domingo, tem segunda-feira também, o Inter pode cair para a 16ª posição, e até ficar com apenas 3 pontos a mais que o primeiro clube da zona de rebaixamento. Nesse momento, o Inter tem ali, ó, 29 pontos contra 25 do Bahia, que é o 17º colocado. Voltando para mim aqui, produção, uma vitória do Inter nas últimas 13 rodadas do Campeonato Brasileiro Internacional. Já o Galo vem de três vitórias seguidas, tem quatro vitórias nos últimos cinco jogos, crescendo na tabela de classificação a equipe do Galo. Interessante que o Inter, com as reservas, fez um jogo bom contra o Galo, foi melhor em campo contra o Galo, quando o Cudê começou a colocar os titulares, o Gumalo, o Maurício, o Arangues, o Alan Patrick, e o Valência e o Inter acabou perdendo o jogo para o Atlético Mineiro. Próxima roda tem Grenal, no Beira Rio, e o Galo enfrenta o Coritiba, na capital mineira. O Fluminense, que me reserva contra o Cuiabá, tomou três do Cuiabá, Cleisson, Empereur e Fernando Sobral marcaram os gols do Cuiabá. O Fluminense, claro, focado na decisão contra o Inter na Copa Libertadores. Duas derrotas tem o Fluminense nas últimas seis rodadas do Brasileiro, e o Cuiabá tem uma vitória nas últimas sete rodadas. O Cuiabá que pega na próxima rodada agora a equipe do Cruzeiro, e o Fluminense enfrenta o Botafogo no Clássico Carioca. Flamengo, venceu em casa do Maracanã o Bahia por 1x0, o Pedro de pênalti marcou o único gol do jogo, mas o Flamengo só chegou ao gol da vitória depois da expulsão do Canu. Daquele Canu do Bahia foi expulso no começo do segundo tempo, e aí que o Flamengo teve mais campo e conseguiu chegar ao gol da vitória através de uma penalidade máxima. Segunda derrota consecutiva do Bahia, perdeu para o Santos por 2x1 em casa, perdeu para o Flamengo por 1x0, o Bahia que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada enfrenta o Goiás, que é o 16º colocado lá em Goiânia, e o Flamengo pega o Corinthians em São Paulo. Falar em São Paulo, teve clássico hoje na capital paulista, o São Paulo no Morumbi derrotou de virada o Corinthians por 2x1, o Corinthians saiu na frente, o Romero marcou, e aí o Caleri fez os dois gols no primeiro tempo, ainda os dois gols na virada do São Paulo, duas vitórias seguidas do São Paulo. E o Coringão tem apenas uma vitória nas últimas sete rodadas do Campeonato Brasileiro. São Paulo pega agora o Vasco, lá no Rio, na próxima rodada, e o Corinthians recebe o Flamengo. Finalmente, para fechar o sábado, em Fortaleza, o time reserva do Fortaleza, e o Grêmio penou. Não jogou nada o Grêmio, pois salvo com o gol do Soares, senão teria perdido para o time reserva do Fortaleza. O Thiago Galhardo marcou de pênalti para o Fortaleza, o Soares fez o gol da equipe do Grêmio. Fortaleza e Grêmio não perdem a três rodadas. Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta o América Mineiro, lá em Fortaleza, e o Grêmio tem o Grenal no estádio Beira Rio. Na tela, a tabela de classificação. Parte de cima, tendo o Botafogo líder 51, Grêmio e Palmeiras 44, Flamengo 43, fechando o G4. Bregantino 42 e Fluminense 41, fechando a zona de classificação para pré-libertadores. Trocando a tela, parte de baixo da tabela, tem aí, de baixo para cima, Curitiba 14 pontos, América 17, Santos 24, Bahia 25, Goiás e Vasco 26, Inter e Cruzeiro 29, Coringão com 30 pontos e Cuiabá com 32 pontos na tabela. É isso aí. Rodada tem sequência nesse domingo e também na segunda-feira. Jogos, quatro jogos no domingo, um jogo na segunda-feira, para fechar esta 25ª rodada, que é a sexta do retorno do Campeonato Brasileiro. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto